Olá meus queridos amigos, tudo bem? Espero que bem. Gente, neste vídeo aqui eu quero atualizá-los sobre a situação ali da Rússia e Ucrânia e como a coisa vai piorar nos próximos dias segundo analistas e também uma movimentação da OTAN que indica que tem algo grande para acontecer. O que será? Vamos entender aqui nesse vídeo. Eu peço a você que dê o seu like, isso ajuda demais esse canal. Você se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito para ajudar também aqui, tá bom? Bom, meus caros amigos, já há um bom tempo estão cogitando de que a Rússia está preparando um grande ataque total contra a Ucrânia para tomar ali Kiev de vez. Bom, o ex-primeiro-ministro de Israel, ele também deu um recado, disse que Putin prometeu não tirar a vida do Zelensky. Olha só, bom, vamos falar aqui sobre isso. Só antes, deixa eu dar um recadinho para você. Você que está me assistindo aqui, Renato, eu gosto do seu trabalho, né? Quero ver você de outras formas. Nós fizemos um canal chamado Exploradores da Mente. Estou apresentando com a Simone. E eu peço a você que está me assistindo que aqui na descrição eu vou deixar o link para esse canal. Você clicou, entra lá, se inscreve, já tem bastante vídeo. Inclusive hoje postamos um vídeo bem legal. Vamos gravar um vídeo para amanhã também. Então todos os dias estamos gravando vídeos aí com apresentação dinâmica, diferente, trazendo informação, curiosidades, mistérios para vocês. São assuntos diversos. E eu peço a você que dê essa força, você que gosta do Renato aí, gosta do meu trabalho. Então o link está na descrição aqui. No Facebook eu vou deixar no primeiro comentário. Combinado, gente? Agora vamos à informação. Preste atenção aqui. No ataque total é algo grande que é esperado. O Daily Mail informa o seguinte. As forças armadas da Ucrânia estão se preparando para um ataque total iminente por forças russas renovadas, afirmam as autoridades, enquanto Putin e seus comandantes buscam obter grandes ganhos antes que os tanques ocidentais possam chegar a Kiev. O ministro cessante da defesa da Ucrânia, o Oleksii Reznikov, disse ontem que espera que a Rússia lance um novo ataque às regiões parcialmente ocupadas do sul e do leste em torno do aniversário da guerra, em 24 de fevereiro. Essa ofensiva pode ocorrer até 15 de fevereiro, disse um assessor dos militares ucranianos ao Financial Times. Bom, uma grande movimentação que está acontecendo, pessoal, que eu vi um vídeo ontem de analistas trazendo analistas americanos, é dizendo que um pessoal da OTAN que estava dentro da Ucrânia reuniu as coisinhas dele, colocou na mala e meteu o pé. E aí eles ficaram se perguntando o que está acontecendo, das duas umas. Ou eles desistiram da Ucrânia e já sabem que vai acontecer esse ataque total da Rússia e essa tomada da Ucrânia, ou estão preparando para enfrentar diretamente a Ucrânia. Bom, eles disseram que acreditam na segunda opção, de que a OTAN está literalmente se preparando para enfrentar diretamente num combate com a Rússia. E aí, ali na Ucrânia. E aí o que vai acontecer? É óbvio. Sabemos que é a terceira guerra mundial, que ninguém deseja isso. Os Estados Unidos estão enviando para suas bases, na Polônia e outras nações, muitos aparatos militares. Chama assim, né? Para envolver tudo. Então são helicópteros, são tanques e muita coisa. Então o que nós vemos é que toda a movimentação indica para um confronto direto. Então algo grande está para acontecer. Enquanto isso, os tanques prometidos pelo Ocidente, continua aqui o Daily Mail dizendo, estão a caminho da Ucrânia, alguns já tendo chegado à Polônia, mas levará semanas até que estejam prontos para serem implantados no fronte. Mais de 130 mil soldados russos já foram mortos desde o início da invasão, afirma Kiev. Eles disseram que, claro, esperamos possíveis ofensivas. Nem todas as armas ocidentais chegarão até lá, mas temos os recursos e reservas para ajudar a estabilizar e sustentar a ofensiva. Enquanto isso, o oficial de inteligência ucraniano, o Andriy Chernyak, disse ao The Kiev Post, Putin deu a ordem para tomar todas as regiões de Donetsk, Lugansk, até março. Observamos que as forças de ocupação estão realocando grupos de assalto adicionais, unidades, armas e equipamentos militares para o leste. Nas últimas semanas, os Estados Unidos e o Reino Unido prometeram batalhões de tanques M1 Abrams e também o Challenger 2 para ajudar Kiev a repelir os ocupantes. A Alemanha também enviará os tanques Leopard 2, dando luz verde a outros países com estoques das máquinas de guerra de fabricação alemã para fazer o mesmo. Um tanque Leopard 2 doado pelo Canadá já chegou à Polônia. Então veja que toda a preparação está mostrando que algo grande está para acontecer. Que a Rússia está se reorganizando para fazer esse ataque total à Ucrânia e tentar ali a sua tomada. Bom, o ex-ministro, primeiro-ministro israelense, ele disse que Putin prometeu não tirar a vida de Zelens. O ex-primeiro-ministro de Israel, que serviu brevemente como mediador no início da guerra na Rússia com a Ucrânia, afirmou que Vladimir Putin prometeu não tirar a vida de seu colega ucraniano. Naftali Bennett emergiu como um intermediário improvável nas primeiras semanas do conflito, tornando-se um dos poucos líderes aliados do Ocidente a se encontrar com o presidente russo desde 24 de fevereiro em uma viagem rápida a Moscou em março do ano passado. Enquanto os esforços de mediação de Bennett foram inúteis e a guerra continua, seus comentários em uma maratona de 5 horas de entrevista postados online no final de sábado lançaram luz sobre a diplomacia de bastidores que visava trazer uma conclusão rápida para o conflito quando estava começando. Ele disse o seguinte, né? Eu perguntei, o que vai acontecer? O que você vai fazer? Você está planejando tirar a vida do Zelensky? Putin disse, eu não vou matar ele. Então eu disse a ele, completou o Bennett, eu tenho que entender que você está me dando sua palavra de que não vai tirar a vida do Zelensky. E o Putin confirmou, eu não vou matar o Zelensky. Bom, aí fica a grande questão, será que isto é verdade? A mídia disse que Putin é um mentiroso contumaz, né? Eles disseram aqui e que isto não estaria fora de cogitação caso Putin consiga a tomada total da Ucrânia ali, sua rendição. Que pode acontecer sim dele vir a tirar a vida do Zelensky. Aí o Bennett também afirmou que durante sua mediação, Putin desistiu de sua promessa de buscar o desarmamento da Ucrânia. Então as tensões estão aumentando a cada dia. A OTAN, ela vem dando alguns recados fortes, vem se preparando, se equipando, e nenhum dos lados parece abaixar as armas, mas sim se preparar para este grande confronto. Esses dias atrás, o que aconteceu ali na Rússia, o próprio Vladimir Putin estava fazendo um discurso em comemorações quanto à Segunda Guerra Mundial e tal. E ele declarou que sim, este confronto pode se tornar nuclear em breve. Porque o Ocidente, segundo ele, enviando todos esses armamentos, esses tanques para a Ucrânia, não os livraria disso. E que ele não desperdiçaria seus tanques, porque eles possuem outros recursos para isso. Fazendo alusão às armas nucleares. Bom, eu sempre, quando eu gravo esse tipo de conteúdo, com essa informação, eu sempre termino dizendo que Deus possa assegurar a mão do homem se ainda não for o tempo de tais eventos. Porque sabemos que tais eventos, onde acontecer, não sabemos quando, mas é só ler a Bíblia, nós temos a certeza. É mesmo? Bom, deixa aí a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações, você ajuda demais aqui esse trabalho, e eu vou agradecer muito. E fica aqui na descrição desse vídeo, o link para você dar uma força lá e se inscrever também no Exploradores da Mente. E dá uma olhada lá no conteúdo, que é bem dinâmico e diferente. Então, o convite aqui está feito para você que está me assistindo no Facebook. Vou deixar o link no comentário. Combinado? Deus abençoe todos vocês. Seguimos juntos. Até o próximo vídeo. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.